Fala galera, beleza? Seguinte, tudo certo? Hoje vamos fazer uma coisa que pra quem tá começando é muita loucura Mas quem é das antigas, o In Eleven, cara, tá ligado que funcionava muito? Sim, você tá ligado que essa semana teve box do... quer dizer, da Liga Espanha E entre os jogadores Roberto Carlos, hoje vamos fazer o seguinte Vou pegar essa caixinha do Roberto Carlos e vamos reverter tudo Sim, vamos reverter, tirar tudo, todos os pontos de progresso e vamos colocar ele de centroavante Isso mesmo, quem é das antigas sabe do que eu tô falando Esse cara era absurdo Eu nunca joguei o In Eleven, mas já vi vídeos da galera usando ele chutando do meio campo, filho Mas é isso, vamos colocar aqui e fim, só vamos deixar ele ali Calma, a gente vai ter que evoluir, então vem comigo Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática Com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago Clique em apenas o link que estará disponível na descrição Todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor não entre em mais de um E se você quiser também acompanhar meu catálogo, também vai estar disponível na descrição É só clicar no link para negociar diretamente comigo Antes, não esquece, tá iniciando o iFootball agora Não quer começar uma conta do zero? Link na descrição e você vai falar com o PV O cara que vende, compra a conta do iFootball E eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio Beleza? É isso, tamo junto Vamos voltar E aqui temos Roberto Carlos E a gente não vai treinar ele no padrão Porque se a gente fizer isso, vai ficar como lateral E não como uma característica de centroavante A gente vai ter que treinar ele um pouco diferente E é assim que vai ficar nosso Roberto Carlos Se liga só Finalização de 81 Curva de 98 Sim, você não escutou errado Curva de 98 Mano, que absurdo Velocidade e aceleração Mano, boa demais Força do chute, resistência E é assim que a gente vai deixar Roberto Carlos Pegou ali 93 de over Com certeza ele não vai pegar esse over de centroavante Mas é isso Vamos confirmar E é isso O moleque tá na área pronto pra jogar E tá ali 73 de over Sim, mas você viu as habilidades, né? E o time tá 100% É isso Vamos pro game Cara, eu quero fazer gol com o Roberto Carlos Dar aquele porradão E chutar muito forte É isso Só bora Time do meu adversário Tá na área Meu time Tá pra jogo Todo mundo querendo jogar Time do meu adversário tá aí Usa ponta Neymar ali na ponta Sam Quer dizer Mané E Kylian Mbappé É isso O time do moleque é bravo Roberto Carlos, cara Só faltou colocar a camisa 9, né? Ó Beleza? Velocidade ele tem, filho Se der uma enfiada de bola ali E já tiver um jeitinho, filho Já era Vai tomar Beleza? Então Vai O primeiro já veio, filho Roberto Carlos de centroavante, mano 4 minutos Já deu um jeitinho ali Já apareceu dentro da área É isso Beleza? Vamos ver, tchau Meu adversário já colocou Ha, filho É só bola alta, mano Tá passando tudo, cara Neymar junto O que esse cara vai fazer? Ha, tentou driblar Errou O drible Na verdade Isso é Quer dizer Roberto Carlos Ó Roberto Carlos É isso, prião Não Tava impedido Podre Beleza? Impedido de novo Tá brincando Bequimbal, o cara vai colocar essa fiada de bola aqui, ó Tirou Nossa Quase que entra, mano Passa o atleta na canela de todo mundo ali, filho Não pode cruzar, não Se cruzar Faz o risco de gol Beleza? Acabou o primeiro tempo 1 a 0 Gol de quem? Roberto Carlos Depois disso a gente só teve impedimento, filho A gente contou ali com os dois impedimentos Temos aí Roberto Carlos Hora do kick-off Hora do kick-off E a velocidade do cara, será? Só assim pra parar o Roberto Carlos, mano Só assim Dessa distância, mano Eu vou colocar aqui Vou colocar aqui Nossa Porradão Mano Se eu coloco lá no outro canto Não ia entrar O cara já fez aqui Aquele movimento Tranquilo Ó Lá o Roberto Carlos Aqui, ó Isso Chama o goleirão Chama o goleirão Chama o goleirão Que aqui tem Mais um de Roberto Carlos É isso Moleque vai sair da partida, filho Não vai aguentar Time do próximo adversário É isso Pra cima Meu Roberto Carlos veio como? No naipe, filho O cara joga com 3 zagueiros Praticamente full destaque E é isso Temos ali Roberto Carlos E a chance de fazer Um golzinho de joga Perdi ele aqui Toco Já errei o passo também E não o pongo em dúvida Depois de escuchar E ele Tá aqui, ó Mano, parece que joga, filho Parece que joga Delete Meu Deus, cara Vai passar Opa Calma aí, filho Tira daqui Porque o negócio tá Mano, não tô conseguindo pegar a bola Delete Mano, meus jogadores estão deixando a bola passar Mano, meus jogadores estão deixando a bola passar Oxi Bora Tá aqui, ó Vai ficar Porradão Não deu É isso A pergunta que não quer que é lá O centroavante bate o escanteio Ou ele cabeceia? Vamos ver aqui, ó Ele bate o escanteio Bora Descanteio oculto outra vez Só pra mexer ali nas águas do cara Um pouco mais fechada Mais fechada De nada Gabi Beleza Bora Vai Roberto Carlos Nossa Na hora que puxou pra canhota, filho O cara cortou Beleza Beleza Olha lá Aqui, ó Roberto Carlos É Tá aí, filho É isso Impedido Tá brincando Ó Era pra ter sido um chute fenomenal Eu? Ah, esse aqui vai sair Ah, mano Na trave, filho Lá Vai ficar Vai ser do super rodando Coloca aqui, ó De cabeça E aí Mano, negócio que todo mundo tá chegando, filho Tá uma bagunça na área Acabou o primeiro tempo Por enquanto, 0x0 A gente já fez Gol impedido A gente já perdeu muito gol E por enquanto Quer dizer Bola na trave Descanteio E o gol não saiu ainda Obrigado Roberto Carlos Chutou Obrigando o goleiro a fazer mais uma grande defesa Temos ali, ó Roberto Carlos Essa aqui eu vou botar um pouco mais alta Golaço Vamos Que isso, cara Absurdo Golaço Eu já tinha feito Mas de trivela nunca Nem no PES 21, filho Absurdo Roberto Carlos Gênio Mano Que trivela bem feita, cara Olha isso Espetáculo Agora Roberto Ó Aqui Mano, não segura não, filho Não segura Roberto Carlos Não segura Dois gols Pelo que eu tô vendo, mano Perdi meu Meu lateral Agora eu vou usar de centroavante Cara, o Roberto Carlos é gênio, mano Na moral Ó Aqui, ó Ó, lá É isso Mano Por que que não entrou, filho Curva sensacional Por que que não entrou Vamos lá Pra cima Levan Dobson O cara vai tocar aqui atrás Impedido Show Delete Ah, beleza Começa Isso Tá aqui Ha Mano, toda bola dele tá impedido Acabou a partida 2 a 0 Dois gols aí de Roberto Carlos Um gol olímpico E outro Mano, dava pra sair o hat-trick O cara colocou na trave Uma curva espetacular Mas é isso Roberto Carlos Camila 19 Quer saber? Vou jogar mais uma partida, mano Roberto Carlos deitou nessa daqui Simplesmente jogou Muito O cara com 3 zagueiros Não segurou, filho Meu time tá montado pra última partida É Perdi a apresentação inicial Porque meu contador deu pau, filho Mas agora Tá de volta E o cara tem Quem? Messi Mané E drogba Sem Simplesmente um trio Sem Mano, o time do moleque é brabo, filho É isso Pode jogar O cara mudou e colocou Benzema Mais uma Aquela Helena tá lá, filho É isso Opa Vamos ver o que a gente vai fazer Ah, o Beto Carlos puxou muito pro canto, filho Não foi Dar o passe já tinha passado Abriu as pernas Opa Calma Vamos tocar essa bola no mundo Vamos tocar aqui Vamos tocar mais uma vez aqui Hum, quero ir na canetinha, hein, Messi Quero ir na canetinha Quase que funciona Lá, ó Mané Na costa do meu lateral defensivo Aqui pintou Caraca Que isso, mano O moleque chutou em cima Aqui, ó Poder Quer dizer Isso Bora Nossa, o cara tá marcando muito bem pelo meio, mano Essa formação dele tá marcando muito bem Eu só falo uma coisa Se dez passos pro Ropé Carlos Ele não vai perdoar É, mas o cara tá marcando, filho Eu só sei de uma coisa A gente não tá conseguindo passar muito bem Ele tá levando pressão Beleza O moleque sentiu que pode fazer um gol Então ele adiantou as linhas dele Isso é interessante pra mim Se puxar um contra-ataque aqui, ó Perfeito Pode dar bom Ha Aqui, ó Só Era pra ser um chute Nossa Tá bom Mané Lá vem aqui, ó O primeiro que usa Me Tô Quer saber Essa formação não tá encaixando nessa outra, mano A gente vai abrir E vamos colocar Isso Dois mil atacantes Beleza Ó Ah, mas aí a gente mira num lugar E a bola vai no outro, mano Ah, The Blink Qual é, mano? Roberto Carlos Aqui temos R10 A velocidade Beleza? Não O cara vai colocar aqui, ó E vou pegar essa bola Tá falando? Aqui, ó Roberto Carlos Ah, não, filho Poxa Só dá um passe rápido, filho Dá um passe rápido Pega a bola e dá um passe Poxa Olha só esse contra-ataque, mano 1x0 Vamos ver, ó Roberto Carlos Uma tentativa Do que próprio Ó Ah, mas não contava com a astúcia De quem? Roberto Carlos Ele não faz o gol Mas ele vai lá e dá assistência, filho A gente ainda tem 4 minutos Pra tentar Fazer o quê? Ganhar Bora Ó Roberto Carlos Bora Aqui, ó Acabou Tá aí Empate Mano Foi uma partida Boa Não foi A gente pegou muita pressão Depois que a gente mudou de formação Que melhorou Mas é isso Roberto Carlos Faz uma vez Foi destaque Não fez o gol Mas ele deu a assistência Que levou a gente Ao empate Beleza? Tá aí Roberto Carlos E R10 Os melhores do nosso estilo E depois dessa Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Mano Partidas top Com o Roberto Carlos Escanteio Absurdo É a primeira vez que eu marco Um gol olímpico De Trivella Top demais E é isso Espero que você tenha gostado Fala aqui nos comentários O que você achou E a gente se vê Em um próximo vídeo Beleza? Valeu? Fui!